Então galera, pra você construir o seu site lucrativo, o seu blog lucrativo, você vai precisar de duas ferramentas que é o servidor, que é onde vai ficar o seu blog e o domínio, que é o endereço um exemplo, ganhardinheiro.com.br, esse será o seu domínio então você tem que escolher um domínio que tenha a ver com o seu negócio, tá pessoal? Então vamos lá, servidor e domínio, e qual o site que eu utilizo pra contratar esses dois serviços que eu preciso pra fazer o meu blog ou o meu site? É o Hortgator, tá pessoal? Por que que eu gosto dele? Porque ele já vem os dois serviços juntos eu não tenho que contratar um domínio em um site e o servidor em outro e fazer a configuração aqui você já vai conseguir fazer as duas coisas juntos, é mais prático, é mais fácil então, pra fazer o seu blog você tem que ter essas duas ferramentas e você vai utilizar o Hortgator, tá? Então vamos lá pessoal, ó, aqui ó, ver planos com 50%, vou utilizar esse e aqui pessoal tem a opção de 3 anos, 1 ano, 6 meses e 1 mês eu utilizo esse, tá pessoal, 1 ano e vou aqui ó, continuar para carrinho, você escolhe qual que vai lhe atender e aqui pessoal ó, ó, 1 ano grátis ó, então eu venho aqui ó, registrar o domínio ó, que é grátis né, que eu ganhei então vou colocar aqui ó, é, o que eu vou fazer né, passa no RH, no RH.com, não, eu quero fazer .com.br, grátis ó pessoal e busco, aí aqui pessoal, você vai colocar o seu e vai buscar, beleza, já escolhi aqui aqui pessoal, ó, ele tá perguntando se você quer colocar uma proteção, eu não utilizo isso aqui pessoal aqui ó pessoal, aqui ó, são onde você vai colocar os seus dados, tá? você coloca aí os seus dados então pessoal, olha aqui, já recebi ó, o e-mail aqui da Hortgator aqui ó seu domínio, passa no RH.com.br, foi registrado e você poderá utilizá-lo por 1 ano então pessoal, deu tudo certo aqui, tá? é, foi confirmado, agora a gente vai acessar o painel do Hortgator pra gente tá, é, dando continuidade ao nosso serviço pra você que não tem o seu servidor aí de site, é, eu indico você assinar aqui o Hortgator é muito legal, barato aí, vocês viram aí, então pessoal, após ter assinado o nosso servidor vamos aqui agora, vou logar você loga aí com os seus dados vou mostrar pra vocês como criar um blog aqui que vende mesmo, um blog da hora e vou deixar também na descrição o link pra vocês também estarem adquirindo este pacote aí, tá pessoal? então pessoal, aqui ó, essa aqui é a tela, né, de entrada aqui ó, que você vai ver de cara já e aí pessoal, aí você vai clicar aqui ó, c-panel todo mundo aí já sabe, né, que o meu principal é o, passa no RH tá aqui já ó, já tá feitinho só que neste vídeo eu vou ensinar a vocês como que vocês fazem passo a passo aqui ó, tá aqui o meu blogzinho já pronto e eu vou ensinar vocês como que faz esse blog aí campeão de view, de vendas então eu vou mostrar pra vocês, então pessoal, ó, como eu já tenho o domínio, né, o principal eu vou fazer agora um subdomínio, né, eu posso fazer vários sites dentro do meu site, ó esse daqui ó, é o passa no RH.com.br, então eu posso criar um subdomínio o que que é um subdomínio? um subdomínio é você ter um site dentro do site, então vai ficar passa no RH.com.br e eu vou colocar aqui ó, FNO, que é Fórmula Negócio Online do Alex Vargas aí eu clico aqui em criar, olha aqui como que vai ficar o endereço do site, ó então o legal de você ter um servidor é isso, que você pode ter vários sites então foi criado aqui já, ó pessoal, então agora a gente já pode tá criando o nosso site então eu vou voltar aqui agora e aí a gente olha aqui ó, vocês podem ver que eu tenho 3 aqui já, ó tem um LP, passa no RH.com.br, FNO, que eu acabei de criar então pessoal, já foi criado aqui, né, agora eu venho aqui ó, clico aqui ó e aqui pessoal, a gente desce eu vou colocar aqui ó, instalador automático aqui pessoal, ó, ele pergunta o que que a gente quer instalar eu quero instalar o WordPress, ó, instalar aqui ele vai perguntar onde eu quero instalar, ó aí aqui eu escolho ó, o FNO, passa no RH.com.br aqui ele pergunta qual versão eu quero instalar, ó FNO, passa no RH.com.br aqui eu tô dizendo pra ele que é onde eu quero instalar o WordPress, certo? então pessoal, já colocamos o usuário, a senha, o nome do site, a descrição só que tem esse aqui ó, um certificado SSL confiável não foi encontrado a gente tem que instalar esse certificado, e como que a gente instala? a gente tem que voltar lá no painel, clica aqui ó, certificado SSL ó, certificado SSL instalado, clica aqui em solicitar novo certificado aqui ó, gratuito aqui você escolhe o domínio, aqui você desce e aqui você informar os dados da empresa vou colocar aqui ó, passa no RH você preenche aí ó, preenche com seus dados, o meu já preenchi aqui vi, vou clicar aqui ó, em enviar solicitação aqui o cargo, vou colocar aqui que sou administrador do site e clico em enviar aguardar, demora um pouquinho mais, nem tanto, então pessoal, tá processando aqui ó, mas é rápido disse que leva 48, mas não leva tudo isso e aí pessoal, então pessoal, depois de alguns minutos aqui ó, o certificado foi aceito né, tá aqui ó, já tá instalado então agora a gente já pode instalar o nosso WordPress vamos lá pessoal, vamos voltar aqui ó aqui nessa tela aqui pessoal, já tem a opção aqui ó, instalador de WordPress mas se você não está nessa tela aqui, você pode voltar lá para o HostGator aqui ó, vamos voltar aqui e aqui ó, pessoal, você vai vir aqui ó, cPanel aqui a gente vai descer até lá o instalador automático clica aqui ó pessoal aqui você escolhe instalar e aqui pessoal, você se atente a estar selecionando o domínio certo né, que é o FNO passa no RH que a gente instalou o certificado pronto, já tá aqui ó, escolhi aqui aqui você escolhe qual versão você quer né vou escolher a última tem a última, penúltima, você escolhe aí qual que vai servir para o seu negócio descendo até essa parte aqui ó aqui pessoal, você coloca o nome do seu blog vou colocar aqui ó, marketing digital aqui ó, descrição do blog tudo sobre marketing digital vou colocar aqui maiúsculo para ficar legal aqui pessoal, aqui pessoal, você vai colocar o e-mail ó, eu vou colocar aqui ó, contato arroba passa no RH.com.br que é o meu e-mail que eu criei aqui você vai colocar a senha de administrador essa senha aqui você tem que se atentar porque é a senha que você vai acessar o seu WordPress tá, então vamos lá vou colocar uma senha aqui ó você cria a sua pronto, aqui é o nome de usuário vou deixar admin mesmo que é o que eu vou utilizar pronto, escolhi aqui o domínio a versão do WordPress coloquei aqui os dados do blog aí eu vou descer aqui pessoal vou descer aqui ó, o idioma você coloca português mesmo português Brasil ó aqui, alguns plugins eu não vou fazer essa parte agora e aqui embaixo você pode selecionar um modelo de template eu não vou escolher nenhum aqui pessoal porque a gente vai utilizar lá do vendedor oculto né pessoal link na descrição tá pessoal aqui do pacote deste template que eu vou instalar aqui no blog para vocês verem como vai ficar top o nosso blog então eu vou instalar deixar esse aqui mesmo e vou clicar aqui ó pessoal instalar olha só então pessoal já foi feita a instalação vamos dar uma olhada aqui como é que ficou olha aqui ó é fno passa no rh.com.br vamos ver como que ficou olha aí pessoal ó ficou dessa forma aqui ó blogzinho agora pessoal vamos instalar o template do pacote vendedor oculto para vocês verem como vai ficar top o nosso blog vai ser um blog aqui vai ficar top para fazer vendas para trazer visitantes então vamos lá pessoal e é bem fácil de você configurar esse blog vamos lá pessoal agora vamos começar agora eu vou entrar aqui ó aqui vamos digitar barra admin que é para a gente entrar dentro do wordpress wordpress agora pessoal agora pessoal você vai colocar aquele usuário e a senha que a gente criou admin e a senha por isso que eu expliquei para vocês decorar, anotar aquela senha e usuário só assim você vai poder entrar aqui nessa tela aqui pessoal aqui nessa tela pessoal o painel do wordpress tá para você que nunca teve contato com o wordpress não se preocupe porque eu vou explicar para vocês é o todo o passo a passo para vocês estarem transformando o seu blog aí então pessoal agora a gente já está aqui ó no nosso blog o que a gente vai precisar fazer para estar configurando o nosso blog você vai vir aqui ó em plugins quando você adquirir o pacote vendedor oculto você vai ganhar todos os plugins tá bom não se preocupe vou fechar isso aqui e aqui pessoal ó você vai vir aqui ó em adicionar novo já vamos começar a instalar os plugins do pacote vendedor oculto aqui você clica em carregar plugin você vai clicar aqui em escolher arquivo por quê? porque você já baixou os plugins do vendedor oculto então vamos aqui ó plugins blog tá aqui pessoal ó isso aqui são todos os plugins que você vai receber quando você adquirir o pacote vendedor oculto então vou primeiro instalar esse aqui ó all in on esse aplicativo aqui serve para liberar para que a gente possa instalar o template do blog então vamos lá all in é o primeiro aplicativo clica aqui em instalar ó plugin instalado com sucesso então agora eu vou ativar o plugin bem a gente já instalou a extensão que serve para aumentar o nosso limite de megas para que a gente possa instalar o blog né então vamos agora voltar aqui ó adicionar novo vocês notem que ele não apareceu aqui ainda por quê? porque falta instalar o plugin a gente só instalou a extensão então agora a gente vai instalar aqui o plugin ó all in aí clica aqui ó tá aqui ele ó clica aqui em instalar agora ele vai aparecer aqui pessoal então você tem que agora vamos ativar então entenda a sequência você tem que instalar primeiro a extensão que o vendedor oculto manda depois você vem instala o plugin ó aqui ó ele apareceu aqui agora vamos aqui ó importar aqui pessoal você vai importar o blog o template que vai ser fornecido pelo vendedor oculto tá aqui ele ó vem aqui seleciono ele abrir e ele vai importar agora vamos aguardar a importação do blog vou dar um pausa no vídeo pra não ficar tão longo então pessoal já finalizou a instalação vamos entrar aqui pra vocês verem como que já mudou a cara olha aqui pessoal ó já mudou a cara aqui ó isso aqui ó a gente pode mudar isso aqui a gente pode mudar isso aqui a gente pode mudar a gente pode mudar tudo nele mas vocês podem ver ó que não tem nada né e agora a gente vai começar a editar pra vocês ver como é fácil pessoal olha só então agora pessoal você volta lá no painel do wordpress e tá aqui pessoal ó o plugin que você vai adquirir né que é youtube evolution aí você vem aqui ó clica aqui aqui pessoal nessa tela aqui ó a gente vai começar a adicionar os canais tá aqui pessoal já é pra gente começar a adicionar os canais que ele vai tá a todo momento atualizando nosso blog e nosso blog vai ser a todo momento atualizado assim que esses canais que a gente adicionar aqui poste algum vídeo já vai atualizar automaticamente nosso blog então nosso blog vai tá sempre atualizado e sempre com conteúdo novo então vamos lá pessoal ó vou colocar aqui a Gabi Cervantes porque eu gosto muito do canal dela ela sempre tá postando conteúdo de qualidade sobre marketing digital aí você coloca o nome clica aqui em search aí procura aqui ó tá aqui ela aí vem aqui ó save youtube channel aí aqui pessoal vem aqui em find vídeos aqui pessoal você seleciona o vídeo que você quer que apareça né no seu canal lembrando isso aqui é os primeiros vídeos tá agora que a gente adicionou o canal dela a partir de agora qualquer vídeo que ela postar depois da gente ter adicionado já vai entrar aqui em nosso blog eu vou colocar aqui alguns pra vocês verem ó coloca aqui esse ó publish passo a passo do zero pronto esse aqui já adicionei vamos atualizar aqui pra gente ver se já tem já vai aparecer ó já apareceu um aqui dela vamos escolher uns dois dela aqui ó vendas automáticas cuidado não faça isso fique rir como eu fiquei rica vou adicionar esse aqui também agora pessoal vamos adicionar outros canais pra começar a diversificar o nosso blog pronto já mais um vamos atualizar pra ver pronto aqui ó opa já começou a dar cara e vocês podem ver aqui ó que aqui já começou aqui no menu lateral isso aqui pessoal ó essa essa e essa você pode modificar tá conforme o seu negócio aí vamos adicionar outro canal vou voltar aqui ó vou adicionar aqui outro canal vou adicionar o canal do Alex Vargas adicionar novo aqui Alex Vargas Alex Vargas também tem muito conteúdo de qualidade você pode estar acompanhando aí seguindo o canal do Alex Vargas você vai gostar bastante tem todos os links aqui na descrição pra você tá acompanhando o canais deles vamos lá Alex Vargas aqui ó aí eu venho aqui save prontinho agora eu venho aqui em find videos aqui pessoal ó você escolhe aí ó o vídeo que você quer que apareça lá isso agora tá pessoal agora porque como você já adicionou o canal dele a partir de hoje todos os vídeos que ele postar já vai aparecer automaticamente no seu blog então eu vou colocar esse aqui ó publish esse você aguarda publicar primeiro pra depois publicar outro pra não dar erro vamos lá aí ó vamos dar uma atualizada agora pra ver como é que tá ficando a cara do nosso blog olha aí pessoal já tá começando a ficar legal vamos lá vamos adicionar outro aqui ó ganho dinheiro vender no Instagram todo dia muito tráfego esse aqui começar do zero vamos aguardar esse aí publicar vou publicar três do Alex Vargas pronto pronto vou atualizar agora pra ver como é que tá a cara do nosso blog olha aí pessoal olha aí ó vocês estão notando que já tá ficando legal e sempre pessoal vai ter conteúdo atualizado no blog de vocês olha aí pessoal como tá ficando top agora vem a sacada pessoal vocês estão vendo aqui o vídeo ó vem assim ó aí quando você clica o que que aparece a pessoa vai entrar pra assistir né é claro aí a pessoa assiste ela pesquisou no Google já apareceu seu vídeo jogou pra cá pro seu blog aí a pessoa assiste e aqui pessoal é a sacada ó aqui você pode adicionar o link do seu canal do YouTube isso aqui você pode editar tá pessoal são links que você pode editar pra quê? pra pessoa clicar e ir e outra sacada pessoal você pode colocar na descrição aqui então a pessoa assistiu gostou e aí pessoal você vem aqui ó é entra aqui nos seus posts ó ó como começar do zero é esse vídeo aqui ó vocês podem ver que não tem nada aqui ó aí você vem aqui ó editar e aí você coloca uma descrição pessoal com os seus links de afiliado e você vai tá o quê? você vai tá adicionando levando pessoas a comprarem através do seu link e você vai estar ganhando com isso ó ó pessoal aí eu venho aqui ó aí aqui eu vou adicionar minha descrição ó eu já tenho uma descrição pronta ó olha só tá aqui ó minha descrição com meus links de afiliado tá pessoal então pessoal a partir do momento que alguém compra ó agora eu vou visualizar ó olha aqui pessoal como que fica massa ó vocês podem ver aqui ó não tem nada né quando eu atualizar aqui ó veja como que vai ficar lá no nosso blog ó aí eu venho aqui no blog né atualizo olha aqui pessoal olha aqui pessoal ó a pessoa chegou no seu blog assistiu o seu vídeo aqui ó seus links aqui ó de afiliado então ela vai ler aqui dependendo da descrição que você colocar e aí pessoal ela comprou através do seu link você vai estar ganhando comissão é isso mesmo pessoal muito top né pessoal então pessoal é assim que você vai montar o seu blog campeão de vendas aí campeão de acessos e tá levando pessoas para estar a comprando pelos seus links de afiliado então pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aí um forte abraço todos os links estão na descrição valeu fique com Deus e fui e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.